Fala, povo! Vou aqui contar um pouquinho da minha viagem que eu realizei no dia 31 de dezembro de 2021. Foi a minha terceira viagem do interior de Pernambuco para o sul-oeste de Minas Gerais. Essa viagem em especial foi muito estranha por ter acontecido algumas coisas diferentes. Hoje, meditando, cheguei à conclusão que foi o livramento de Deus. Pode ter sido um acidente maior, né? Penso assim porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Pois bem, na noite anterior, fui no posto de gasolina aplicar as vacinas nos pneus da moto. E as mesmas não funcionou, porque estavam pedradas. É um negócio muito estranho, né? Aí foi o primeiro fato estranho. Mas antes disso, coloquei na cabeça que a calibragem do pneu da moto era 26 libras na traseira, sendo que possuí a moto desde 2017. E sempre calibrei com 30 libras na traseira e 24 na frente. Viajando por cinco estados do Brasil, nunca tive problema. Já caí em vários buracos e nem a roda não amassou da moto. Né? Aí pense bem que coisa estranha. Bom, fui viajar no outro dia, saímos de seis e meia da manhã, quando andei 350 quilômetros, a moto começou a apagar do nada. Andei mais um pouco e parei. Parei no posto de gasolina, aí liguei para o Ronaldo. O Ronaldo é um mecânico, é um excelente mecânico aqui de Lajevo. Foi o que deu a revisão na minha moto antes de eu viajar. Deixou a moto tinindo. Show de bola. E quando eu liguei para ele, ele me perguntou se eu tinha instalado algum dispositivo na moto. Aí falei que tinha instalado um carregador de celular. E ele falou para mim desinstalar. E assim eu fiz. E resultado, a moto voltou a ficar nova em folha. Bom, daí segui viagem, tome marcha, tome marcha. Quando, já no outro dia, quando eu cheguei próximo a Salinas, me deparei com um fluxo de carreta intenso. E uma BR toda esburacada. Horrível, a estrada estava horrível. Agora era um buraco com quase meio metro de profundidade. Sem brincadeira nenhuma, sem mentira. Aí você já deve imaginar o final, né? Bati num buraco e a roda ficou de outra forma, menos arredonda. A moto estava com 26 libras e carregada, né? Parei num posto de gasolina, aí que tinha uma borracharia, mas o borracheiro só arrumava pneu de caminhão. Então ele me emprestou uma marreta e comecei a bater na roda. Quando o caminhão, ele me disse que eu deveria parar, senão eu ia quebrar a roda. E assim eu fiz. Parei, né? Aí botei a mulher de novo, a mulher subiu na moto, aí tocando viagem, tome marcha, tome marcha. Quando eu desci uma serra, aí no final dela o pneu furou e por pouco não caímos. No finalzinho já da serra, a moto começou a vibrar, a andar de um lado e para o outro, ela começou a rabiar e por pouco a gente não sofremos uma queda. E graças a Deus que não. Então tá aí, pensei logo no outro posto que tinha passado e esqueci que a moto estava no seguro. Porque eu só pensava em voltar para o posto, né? Para conseguir arrumar o problema e tocar a viagem. Aí não aperrei, não sei se eu fiquei muito estressado, não sei. Esqueci que a moto estava no seguro. Aí feito um lésio, desci da moto, coloquei a primeira na moto e comecei a subir a ladeira, né? Era uma serra muito íngreme. A mulher foi atrás caminhando com os capacetes e eu tocando a moto. Bom, quando cheguei na metade da ladeira, vocês podem imaginar, o cara com roupa de motoqueiro, bota, luva, aquela jaqueta pesada, calça impermeável. Meu filho, eu estava, eu acho que dentro de mim, eu estava com mais de 100 graus, ou muito mais. E estava lavando de suor. Aí quando cheguei no meio da ladeira, não resisti e dissesse, sobe aí, Luciana, vamos agora, vamos subir. Montado. Pode acabar com pneu, com câmara de ar, com roda, com moto, com tudo, mas a gente sobe. E assim foi feito. Quando eu cheguei lá na borracharia, não tinha pneu, não tinha mais nada. Cheguei no Poço Salinas, encontrei um borracheiro com o nome Geraldo. Cara, gente fina, coração bom, atencioso. Pegou o carro dele, foi em Salinas, que ficava a 40 quilômetros para trás. Arrumou uma câmara de ar velha, trouxe, disse que era feriado nesse dia, né? Era feriado, não tinha nada aberto. Aí, trouxe a câmara de ar, colou um pito, aí quando fui colocar a câmara de ar na moto, a câmara de ar estava furada, aí colou a câmara de ar, o buraco, aí montou a moto, beleza, aí montei na moto eu e a esposa, e tomo em marcha, tomo em marcha. Quando eu percorri 210 quilômetros, adivinha? Piu, pneu furou de novo. Faltando 40 quilômetros para chegar em Montes Claros. Já era pneu, pneu traseiro, o mesmo pneu. Isso aí já era por volta de 4 horas da tarde, né? Aí sim, aí eu me lembrei do seguro, porque não tinha opção. Como é que eu ia voltar a 40 quilômetros empurrando a moto? No outro, a placa indicava que o posto era 5 km, era 5, era 7 km. Nesse, a última cidade que a gente tinha passado ficou a 40 quilômetros. Isso aí era por volta de 4 horas da tarde. Aí eu me lembrei do seguro, liguei para ele. Depois de muita insistência, consegui falar com o atendente. E aí o atendente me disse que não tinha rebolque disponível por causa da alta demanda. Pois os carros... Era carro com pneu furado de palma em palma. E, pasme, os carros não furavam o pneu não. Era 2, 3, hein? Imagina o tamanho dos buracos. A profundidade que eram esses buracos. Aí, nesse meio, quando foi... Lá por volta de 6 horas da tarde, passou um rebolque. Eu dei com a mão. Aí o camarada com o nome de Fabinho parou. Aí eu contratei ele por 350 reais para ele levar a minha moto até Montes Claros. Só que tem um detalhe. Ele estava com o carro em cima. Ele tinha que levar o carro em Montes Claros, descarregar. E vim me buscar. E assim foi feito. Ele sentou o asco a mão de Montes Claros. Quando foi por volta de 7h30 da noite, o rebolque chegou. E... Nesse meio... É... Nesse meio apareceu... Uma gente boa. Apareceu um camarada muito bom, com o nome de Alexandre. Ele tem um canal no YouTube que se chama... Lobo do Asfalto Francisco Sá. E ele ficou fazendo companhia para a gente lá. Ofereceu a casa dele. Ele tinha onde estar com uma picape estrada. Era uma picape saveira. E disse que poderia colocar a moto em cima. Ia levar a gente para a casa dele. A gente ia tomar café lá. Jantar. Ou dormir. E no outro dia ele ia levar a gente em Montes Claros. Para a gente arrumar a moto e tocar a viagem. Só que como eu já tinha contratado o seguro. O caminhão particular. Aí eu dispensei a ajuda dele. Mas ele foi resolver as coisas dele. Quando ele voltou de tardezinha. A gente ainda estava lá na beira do asfalto. Um local muito perigoso. Um local de... Já que tem muita fama de assalto. De roubo. Aí ele ficou com a gente lá. Conversando. Cara gente fina. Contando as histórias de vida dele. Era um policial reformado. E ficou lá dando guarnição para a gente lá. Nos protegendo lá. Deus e ele. E ficou nos protegendo. Aí eu e a minha esposa. Quando foi por volta de sete e meia. Por oito horas da noite. O reboque chegou. Aí botamos a moto em cima. E tocamos para Montes Claros. Aí começou a outra saga. Quando cheguei em Montes Claros. Cadê vaga nas pousadas e hotéis. Tudo lotado. Onde fomos numa, noutra e noutra. Quando fui no quarto hotel. Lá no centro da cidade. A gente conseguiu machavar. Um hotel que custava 200 reais a per noite. Mas eu não tinha outra opção. Foi tive que ficar nesse. Descarreguei a moto lá na garagem do hotel. E fui dormir. Por sinal o hotel muito bom. Um quarto enorme. Quase do tamanho da minha casa. Sem brincadeira nenhuma. Hotel com elevador. Depois fomos tomar um café da manhã. De excelente qualidade. Aí chamei o reboque. O seguro no outro dia. Aí sim o seguro funcionou. No dia anterior. Que eu estava na beira da pista. Na BR 251. Extremamente perigosa. Ele não me atendeu. Quando eu estava no hotel. Tranquilo. Confortável. Ele chegou na hora. Veja aí como é que as coisas. O cara paga um seguro caro. E no final não consegue atender a gente. Bom. Então aí peguei. O Fabinho levou a gente para a oficina. Aí lá foi desempenado o aro. Uns camaradas. Muito gente fina. Além de mostrar. Também extremamente competente. Arrumou o aro. E descobriu que o pneu. Não prestava mais. Que tinha sido cortado no meio. Eu acho que foi porque eu subi montado. Com a esposa. Aí tive que voltar lá no centro da cidade. Comprei outro pneu. Aí o cara colocou na moto. Vacinei os dois pneus. Coloquei câmera de anova na frente e atrás. Ainda comprei um reparador de furo. Instantâneo. Aí sei que nessa brincadeirinha. Tendo esse... Nessa brincadeirinha desse buraco. Me custou mil duzentos e oitenta e cinco reais. Que não estava planejado no orçamento. Veja aí. Mil duzentos e oitenta e cinco reais. E uma viagem que era para eu fazer em três dias. Eu gastei quatro dias para chegar no meu destino. Que era Furnas e Minas Gerais. Então pessoal. Aí fica a dica aí. Nunca andem atrás. Muito colado atrás de carro ou caminhão. Porque o que tiver de obstáculo na frente. Vocês não vão poder... Não vai dar para perceber a tempo. E acontece isso aí. Eu já tenho muitas viagens no currículo. Sempre tive esse cuidado de andar afastado. E dessa vez eu descuidei. A mulher aí me cutucando. Falei, está muito perto. Está muito perto do caminhão. E não sei por qual motivo. Eu andei colado atrás do caminhão. Quando ele caiu no buraco. Eu imediatamente atrás caí também. Agora foi um baque violento. Foi um buraco. Foi um senhor buraco. Aí me trouxe todo esse transtorno. Mas é que nem que eu falei no começo. Tudo coopera para o bem. De repente. Tinha que acontecer tudo isso aí. Que foi para me livrar de um acidente. Talvez poderia ser fatal. Deus sabe de todas as coisas. Não é verdade? Então fica a dica aí. Nunca andem atrás de carro. De carro ou caminhão. Porque pode ter uma surpresa desagradável. Mas é isso aí pessoal. Quem está viajando pelo mundo velho afora. Está sujeito a essas coisas. É claro que eu tive uma contribuição. Para que isso viesse a acontecer. Porque eu saí da minha casa sem vacinar os pneus. Saí com a calibragem errada. Se esmei que a calibragem era 26. Sendo que eu só colocava 30, 31. E na véspera da viagem se esmei que era 26 livros. E saí com 26 livros. A moto carregada. Com garupa. Com 26 livros. Você já imagina. E esse buraco aí poderia ter se tornado um acidente fatal. Porque quando eu estava passando aí nesse trecho. Um fluxo intenso de caminhões. Tanto indo como vindo. Em alta velocidade. Imagina se esse pneu baixa de uma vez nesse buraco. A gente com certeza ia cair a queda. E ia ser inevitável. E o caminhão poderia ceifar nossas vidas. A minha e da minha esposa. Porque tinha caminhão atrás. Tinha caminhão na frente. E tinha caminhão vindo. Imagina aí. O que é que se retornasse a viagem. Mas é isso aí pessoal. Tomar cuidado. Fazer as coisas direitinho. Se planejem. É um mal que eu tenho. Eu não consigo me planejar. Minhas coisas é de repente. Mas não façam isso. É muito ruim. Você fazer uma viagem de moto desse porte. Sem planejamento. Se planejem. Dê manutenção na sua moto. Nada de ansiedade. Faça tudo com calma. Tudo que você puder fazer. Para evitar um pneu furado. Faça. Se você puder comprar uma câmera de ar de 4mm. Compre. Puder vacinar o pneu. Vacina. Se puder comprar um reparador. Compre. Se puder levar a chave. Para trocar o pneu no meio da estrada. Leve. Leve a câmera de ar reserva. Porque nem toda hora o seguro está disponível. Que nem aconteceu comigo. Eu pago o seguro. O seguro caro do Banco do Brasil. E ele não pôde me atender. Eu fiquei desassistido. Então não confie só no seguro. Primeiramente em Deus. Segundo o seguro. E terceiro na habilidade da pessoa. Levar peças de reposição. Pelo menos para o pneu. Uma câmera de ar. Ou um macarrão. Para quem tem moto sem câmera de ar. Pneu sem câmera. E vai livrar de muitos. Terrengue. Aí no final está tudo certo. Bom pessoal. Era isso aí que eu queria. Falar com vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.